Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Chutape Dragon, estamos aqui para mais um gameplay de Donkey Kong Country Tropical Freeze E desta vez, da ideia de um inscrito que se chama Renner Tronkini, eu e meu pai trocamos os personagens Ou seja, eu nesse gameplay vou ser o Donkey Kong e ele vai ser o Digi Kong, certo pai? E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estão gostando do canal? Estão gostando aí dessa série? Pois é rapaz, dessa vez eu vou ter que ser esse macaquinho aí, esse bonezinho, a pedido do inscrito que o João Pedro já falou É o Renner, né? Renner Tronkini, João? Sim, isso mesmo Isso, ele fez um pedido... Inclusive ele apareceu no comentando comentários É, e aí nós resolvemos trocar, mas vamos ver o que vai dar aqui, eu não estou jogando com o Gamepad, estou jogando com o Pro Controller E bora lá Isso mesmo Vamos aqui na Twilight Terror Play Level Twilight Terror? É Essa fase, com esse nome deve ser difícil, hein? Sim Ai meu Deus, ainda estou jogando com o Digi que eu não estou acostumado Se você quiser deixar o foguetinho dele, você tem que pular, soltar o B rápido e aí deixar o B apertado, entendeu? Só vai treinando aí, eu vou te dar um tempo para treinar Não, deixa eu ver aqui, como é que é? Aperta o B Isso, assim mesmo, é Só que você pode fazer para um lado, para o outro E eu não sou acostumado com o Donkey, gente, eu sou acostumado a ter meu poderzinho Meu pai é acostumado a não ter o poderzinho Bem, vamos embora É, Leôncio, nosso querido amigo Logo ele aqui, já tem que pedir a primeira vez para o João Pedro não ficar gritando no vídeo Rapaz É, eu sei que você tem uma voz muito poderosa, eu não sou o Donkey, não é eu aqui, ó Olha lá Pensando que eu sou o Donkey, rapaz Pera aí, aqui tem coisa Aqui, ó Ah, passagem secreta, boa Eu não sou o Donkey, eu não sou o Donkey Vai Vai, você está com você, hein Já morri Opa, eu não pedi para você morrer não, hein, mano Pera aí Ui Bananinha Será que eu consigo, galera? Caraca, legal Pera aí Aê, peguei, pai Boa Legal Lembra, você não é o Donkey nesse gameplay Não, eu sou o Didi Vamos lá, vamos nadar aqui, que esse macaquinho da hora Aê, opa Coitada com o peixe Ah não, ele já sumiu É, parece que o peixe já se foi Ai, leão se voltou Vamos dar uma barril usada nele? É, pode dar Eita, perdi o barril Só que você já perdeu o barril Opa, pera aí Pai Ah não Ai, caramba Esse barril é É, boa sorte Deixa eu começar É, você vai primeiro, né Atenção Não, vamos aqui seguir essas Patrilhas de bananas Pegar a letra Ai, é Ih, tem um bichão ali, hein, João É, verdade Cuidado com ele Ai, meu Deus Agora ele vai, eu acho que ele vai pular, então Ai, 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 ai Já me lasquei, rapaz Ai, cuidado Por que que é isso? Não, por cima também vai Ai, perdi a letra Coração Isso, boa Caramba, por que que eu fui por baixo? Ai, não Aqui não Cuidado Cuidado Não, não, não Ai, caramba Como que esses macacos conseguem ficar num barril? Vamos por baixo Isso Ai, eu peguei, mas matei todo mundo O que não foi? Checkpoint Olha o porquinho Aí, porquinho Tá bom Harry porco Harry porco Agora pegou a referência do Simpsons Ó, quer ver que eu vou ter que ir por baixo agora, sabe? Bia Ai, ai, ai Não encosta nessa água, não encosta Ah, peça do quebra-cabeça Jota pedraga Morri, cara Olha, eu não sou acostumado aqui no Gamepad Eu vou fazer o meu máximo Vamos lá Vamos embora Ah, é, eu não sou o Don, que idioma, meu Deus É, vai, vai ser difícil Desculpa, gente Epa, não tinha coisa Vai, vambora Agora já foi Vai Controla aí, Donkey Tá bom Opa Para que a gente não morra muito nessa fase Quando tem que O pessoal vai ficar enjoado de ver Ei, perdeu É, perdi, mas A letra, a letra Entra, peguei Só que você perdeu o O Mas tá bom Ai, caramba Ó, tô indo bem até Olha lá O bichão lá fica lá, ó Só jogando as coisas Opa O que que eu fiz? Eu não sei Mas eu não perdi nenhum coração ainda Não, tinha coisa ali Em cima tem que passar de secreta Cês viram, pessoal? Olha lá Ah, que droga Opa Opa Ah, G Caramba Faltou o O Eu preciso de um coração Ih, lá venho Cuidado, agora são dois, rapaz Ai, meu Deus Ai Não gostei, mano Ai, que esses pula? Isso, agora ele pula Agora ele pula Ai, esses pula Esses não pula Ai, esses são de bom Ai Ai, caramba Caramba, eu sobrevivi muito, cara Que isso? Ai, JP Dragon Caraca, legal Eita Um peixão Ele tentou nos comer Cuidado Ai, caramba Não passa ainda Deve ter coisa aqui pra baixo Ah, eu não sou o Did É Ai Até eu me confundi Ai, meu Deus Não, eu também quero ir Olha ele aqui E a gente precisa de ar Ah, aqui, ó Ah, não Eu precisava da Dixie Força, força Vai, usa o seu poderzinho aí do fogo E ele usa o poder do fogo embaixo da água? Usa Vai, usa Qual que é o botão? É o B Ele dá um dash Ih, você acabou de dar Ah, acho que precisava da Dixie É melhor Que que é isso aqui? É o bichão Olha lá Não para de mexer com ele que vai acordar Acorda, bicho Bora Peraí, eu quero pegar um ar Pega aí você também Deixa eu pegar também Aí, vambora Opa Opa Parabéns, pai Ah, não Eu perdi um coração Filha da mãe Ah, meu Deus Volte aqui, rapaz Rapaz Macacão desse tamanho Aê, seu grandão E peludão Eu quero passar Tudo bem Então, vai Lá em frente Vida Legal, cara Até que você está indo bem como o Didi Embora essa fase nem teve muito o que se mexer É, eu podia estar indo melhor se eu fosse o Donken Mas vamos aí Vamos atender o pedido dos nossos É, o pedido do Renner Tronchini Dos nossos queridos Inscritos Inclusive eu quero agradecer bastante pelo crescimento do canal Em basicamente uma semana Eu ganhei quase mil inscritos, né É, acho que foi mais Foi bem mais, viu, João? Caramba, fugiu da escola Não precisa fazer conta, não Deixa quieto Deixa pra lá, pessoal Vamos pra próxima fase Vamos aqui no Cannon Canyon Play Nivel Nivel Vamos lá Rolando no macaco gigante Aí Vamos ver o que tem pra cá Como sempre Nada Nadinha Não gostei Opa, quase que eu já morri ali Puxa, puxa Banana Opa Olha, ó Tem uma placa indicando Sem gravata Sem gravata Ô, sai daqui, mano Eu tenho gravata Quer dizer, sai daqui não, né Já faleci Opa, peraí Eu tenho um barril DK aqui Ah, ainda bem Opa, tem bombas ali Você vai me tacar bem nelas Não Ah, ainda tacou errado Não, não tacou errado Eu não queria Opa Morri de novo no mesmo lugar Ô, meu Deus, hein Calma aí Toma cuidado Ó, cheguei aqui Boa Donkey Kong É, né Já tá acostumado a ser ele Vai Eu vou pro meu lado de sempre, hein Muito bem Como diria O Chaves Você vai pra aquele lado Eu vou pro um Vai, pode pegar Aê Diddy Kong Diddy Kong Ó, o umbiguinho dele lá Ó, bora Ó, o pinguinho termina ali atrás Ó, tô vendo Acorda Pessoal, pra aquela conta Que o João Pedro fez dos inscritos Acho que vale um like, hein Ai, caramba Fiquei só pensando nisso Fiquei muito tempo É, fora da escola Aqui, ó Cuidado pra não tomar bomba, hein Quero ver se não tomar bomba É no final do ano na escola, rapaz Ai Ixi, eu que tomei bomba Tomou Bombinha Pelo menos peguei uma moeda Pera lá Opa Abaixa Isso Tomei bomba Ficou bom agora, hein Cuidado, hein Quem vai? Eu vou? Pode ir, à vontade Tum, tum Ixi Tum, tum Você me matou Tum Aqui, ó Tum Ai, meu Deus Pega todas Vida Pega a vida Barril automático E vamos chegando E vamos chegando E vamos chegando Eita Eita, aqui, ó Tem que tomar cuidado Aqui, tem que ser ligeiro Aqui Ixi, Maria Caramba Vambora Aê Porquinho Cadê você, rapaz Volte aqui E pra cá Tem alguma coisa? Eu vou me matar aqui Pra descobrir Não, eu vou Eita Não teve nada Tá, e agora? Opa Pera aí E esse coelhinho da páscoa aí Coelhinho da páscoa O que é isso pra mim? Esse coelhinho não é muito do bem, não, hein Aparece Ali, ó Opa Você vai pegar? Opa Corre, corre Joga lá Vai explodir na sua cara Aê Que juta pediágua, mano Tá, eu vou pôr o lado de sempre Já pegou todas as bananas Vou pegar aqui embaixo Filamente Comendo minha banana Aê Aqui Ali E aqui Minha vez pegar Aí vou e morro, né? Aí, 15 dias pra pegar a peça Bora Sem bananas Uma vida e uma moeda Ótimo Opa De novo, bomba Ei, morri Vê se você acha um barril decai Tá Ai Não, agora deixa eu explodir É, né Beleza Chega mais aí Essa é a parte solo do JP Como Donkey Kong Vê aí Vê o que vocês acham Ai, meu Deus do céu Não gostei muito, hein Peraí Opa Esses pinguinzinhos danados Tão destruindo nada Ah, pinguim barril Peraí que eu vou Peraí Tem umas bombas aqui Vai, vem aqui Pra cá Vai, vai, vai Pimba Aí, vai Vambora Bora Ai, cuidado Pai, anda Ó, pra dar emoção Eita Opa Gente, foi só pra dar emoção, hein Essa morte aí mereceu aquele like, hein Você não deu o seu like ainda Acho que agora foi a hora Ou não Ou se foi Mas eu espero que seja Peraí Coelhinho da Ô, coelhinho da Paco Você é do mal, mano Não gostei Peraí Não, nem precisa pegar É, não Porque a gente já pegou É Eu morri No mesmo lugar que você morreu Ai, meu Deus Beleza Tchau, filho da mãe Mata ele É isso Deixa esse cara Ficar segurando Essa abóbora bomba aí Vai, vambora Cuidado Já foi Siga meus bons Tá bom Agora é aqui, ó Agora sem emoção, hein Ó, 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 ó Ele já teve muita emoção Por hoje Ó, ó, ó Pum Pum Ixi Pum Ai Eita Era pro outro lado Ai, pra dar emoção, né É, caramba Que adianta um joguinho assim A gente tem que ter uma emoção na vida É, tá bom Vamos logo pra lá Sem ficar de embromação É, vai Só vou pegar o Pega a letra Pega a letra É isso Lindo Ai, que é isso Boa Você conseguiu passar aí, ó Legal Ai É Agora você se lascou aí Peraí Que eu tenho coração pra Agora já era Já pulei Cuidado Assim 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 Aqui Aqui Cuidado Aqui Ali Vira, vira Aí, aí Eita Agora foi emoção, hein Ó, agora aqui tá tranquilamente, ó Aí, coração Valeu Pegar logo o N aqui, ó Aê Eita Nossa, olha como é legal esse jogo, cara Nossa Esses gráficos são maravilhosos Ai Ó, vai ficando mais rápido, tá percebendo? Tô Pegar a letra aqui, quer ver? Ó Ah, rapaz Tá pensando O que é? Aqui é JP Dragon E Pai Biago, mano Agora ficou bom, hein Nossa, ficou Pegamos todas as letras Uhu É, mas os quebra-cabeça Continuam, lástima Vamos lá Vamos fazer mais uma fase Sim, senhor E eu rolando Em cima Como sempre Já era de voltar a encarnar esse macacão, rapaz Não tô gostando Não, eu falei eu tô rolando em cima Só que dessa vez eu que estou sendo rolado, né Porque Você é o Jigikong Vai lá Vambora Está pronto Para o boss É o boss? É Triple Trouble Vixi, é alguma coisa de três pessoas, hein Não, são três problemas Problema triplo Ai, 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 ai Falei que tem seisais Ai, 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 ai Não, eu falei cinco Você tá mal na matemática hoje, hein Melhor você parar de que ele tá Tentar fazer conta É Nesse momento Vamos lá O que vai acontecer aqui? Todo mundo aí, belezinha Avistaram um cacho de banana Hum, que delícia Potácio Vamos pegar naquele cacho de banana Quem pegou meu cacho de banana? Que história é essa? Macaco miserável Olha esse macaco, rapaz Você acha que pode tudo, né? Eita Ixi Agora eu entendi É o vermelho que tem que acertar? Eu não sei Acho que os três são de verdade O macaco já logo se transformou em três Eu não gostei Por isso que é um tipo de problema É, eu não gostei disso não Ai, que isso E agora, como é que acerta eles? Eu não sei Cuidado com o martelo Só isso O Guto bate com o martelo Ah, quando ele Quando ele vem sem martelo, é isso Eita Eu morri Ah, acertei um Errou Ainda bem que você voltou Pera aí Ó Ah, rapaz Toma Ai, cuidado Eita, vai Eu perdi um coração Não, mano Deixa que eu vou Deixa que eu vou Tá bom Cuidado Não, não vou, não vou Não vou, não vou Ai Ai O que que eu fiz, maluco Ai Ah, dá pra pular em cima dele Vai lá, vai lá Vai Toma Coloca no buco Banana, banana Eu gostei Cuidado Ó, um martelo Não, não, não Eita, acertou logo na minha cauda Tem que rolar, eu entendi Volta, volta Vai, volta, 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 por favor Com todo meu amor Ainda bem Pera aí, vou voltar, vou voltar Aí, voltei Aqui, agora, ó Peguei Ah Você, você Não, você não Já tomei um dano Cadê? Tem logo dois ali O que que eles vão fazer? Eu não sei Eles ficaram nervosos Ih, caramba Ixi Não gostei Ai, cuidado Estourou Ah Explodiu Opa, calma aí Esse aqui pode pegar Esse aqui eu vou tacar logo nele, ó Sai Eita, eu taquei, mas Ah, não acredito que nós dois morremos Aff Vai, eu vou pro meu lado aqui Vamos tentar matar esses caras na hora que eles estiverem descendo Isso O ruim é desviar deles Já peguei um aqui, ó Droga Peguei outro Ai Vamos lá, vamos levar isso a sério Ai, ai Sonic Cuidado Cuidado Opa Pula nele Boa Beleza Ai, martelo não Odeio martelo Ó Peguei um Agora eles vão pular aqui no nosso meio Não, eles vão jogar as bombas É, é verdade Ai Cuidado Joga a melancia E aí Não Tem logo na cara Opa Legal Ixi, agora Eles vão pular Aí Vai ficar rodando, né É Ai, o macaco ali coçou o bumbum Vamos Vai, vem Vem, macaquinhos Ui Macaco bonito Era nosso parente, né Não sei o que eles estão querendo matar Logamente É, eu também não sei Aqui, ó Sai Ai, eu morri Mas eu dei meu ataque Vai lá, vai lá Já tô aqui Agora vai Agora vai Quero só ver Opa Os fantasmas A gente pode pular neles, né Pode, mas agora não Eles vão jogar bombas, né Isso, toma cuidado Ai Joga Eles jogam bombas aleatoriamente Isso, vem aqui, ó Toma Opa, deixa eu pegar Vem, vem, vem Ixi, agora Agora, ó Tem que pular neles, não é É, isso mesmo Aquele ali, ó Já era Boa, João Beleza Eita Aquele ali vai vir com o martelo Martelo não Isso aqui vai vir sem Então é seu Assim como aquele ali Pular neles Errei Errei Ah, tá bom Boa Beleza Ah, não Cuidado Cuidado Nós dois só temos um coração Cada um Isso não é bom Peguei um coração Beleza Já vai dar uma salvaçãozinha Opa Ah, não, velho Muitas bombas Muitas bombas Presta atenção Ai, ele joga mais pro meu lado Por quê? Que injustiça Ai, morri Volta, volta Aê, deu tempo Morri Tudo bem, volta, volta, volta Por favor Ai, eu deixei Dá na cara Toma, burro Boa Jotap Caramba, mano Esses macacos aí Ao invés de ser nossos amigos São inimigos, rapaz Também com essas caras de trouxa Ai, ó Que chato, filho É Mas legal Passamos Passamos Com honra Um pouco de trabalho Sim, principalmente porque a gente teve que inverter Nossos personagens Cê é doido, hein Daí Renner Trioncini Pra você E um salve também Ah, tem vários inscritos que pediram salve aí E dou um salve pra todos Ah, agora não dá pra lembrar o nome de todos Mas deixe seus comentários aí, hein Cê pode aparecer no próximo comentando comentários Isso mesmo Então, galera Esse aqui foi mais um gameplay de Donkey Kong Country Tropical Freeze Espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curtam e compartilhem E não deixem de dar seu like Porque isso é extremamente importante pra mim, beleza? Então é isso, né, pai? É isso aí, galera Vamos lá Então é isso, galera Valeu Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau